Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito bom pra sair e continuar, velho E ela só vai continuar se vocês apoiarem muito o vídeo com o like favorito, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e, mano, ativar o sininho, mano Porque é muito importante também, beleza, galera? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito Tamo junto, muito bom pra apoiar o canal Então, já tivemos dois, já tivemos Boruto, já tivemos Pixelmon 5.0.3, beleza? Então, velho, fiquem aí com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ah, e agora a gente já tem a nossa primeira insignia, é a segunda vez que eu desafio esse ginásio e ganho Ai, ai, e você, é a primeira? É a primeira vez, mas eu acho que eu tô bem forte já Eu também acho que tá muito forte, meu Deus Tá, agora a gente vai no ginásio da minha namorada Cuidado, hein, ela é bem forte Hum, eu duvido ela ganhando o meu Charizard Torce pra não usar o Mewtwo Ai, eu contei Ai, não era pra... Que? Nada, 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 nada Não, 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 não Ela tem o Mewtwo também Ai, ela tem o Mewtwo, mas não conta pra ninguém, nem pra ela Então ela tem o Mewtwo também Não conta, não fala, fica quieto, fica quieto É verdade Ai, meu Deus do céu Calma, desculpa A gente é amigo, eu vou respeitar você, tá? Tá, não conta pra ela Ai, ela tá ali Ai, meu Deus Ela tá diferente É aquela ali? É, não olha muito não Como é que é o nome dela mesmo? O nome dela é Bonnie Oi, Bonnie O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? Você não tinha que estar no ginásio? Eu vim tomar um chá, eu tava indo te ver Por que que você não me chamou pra tomar um chá com você? Porque eu tava indo te ver e daí eu fiquei com sede e aí eu parei pra tomar um chá Ai, meu Deus do céu Eu tenho que te contar uma coisa Você... Fala Quem que é esse aqui? Ah, ele é meu amigo Você é líder de ginásio? Eu sou De qual ginásio? Lá do ginásio de elétrico Você quer... Ai, quem que é esse aqui? Ai, vem aqui, Bonnie Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ah, o que que aconteceu? Ai, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ai, eu tô aqui, calma Lembra o Alan que era o maior rival do meu pai? Lembro Ele é filho do Alan O que que você tá fazendo com ele? Ai, ele tá indo comigo, ele vai me ajudar a achar meu pai Ele tem um Charizard? É, ele consegue mega evoluir o Charizard dele Ah, entendi E por que que você tá... Que? Ai, eu não entendi nada Ai, tá, tudo bem, ó Tá, vem aqui, ô, vem aqui Oi, eu tava falando com o meu Charizard Tá, Bonnie, eu tenho que te contar uma coisa, Bonnie O que? Eu voltei pro meu sonho de ir atrás das incênias e me inscrever na Liga Pokémon Mas você tinha falado que não ia se inscrever até resolver os negócios do seu pai Ai, eu sei, mas... Entende que eu vou... Eu também Eu vou ter que viajar muito pra ir atrás das incênias e tudo mais Vai que eu pegue alguma informação, alguma coisa que me ajude a achar meu pai Ah, eu lembrei, o meu pai, ele foi atrás dos... O que foi? Você tem uma ideia parecida com a minha Eu não te contei quando eu te conheci, mas eu tenho uma história parecida com a sua Que história? Há um tempo atrás A minha mãe desapareceu E... Por que você não me contou quando você me conheceu? Ai, 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 ai É porque... Não sei, eu não... Eu não conto pra todo mundo isso, sabe? Ah, e eu conto pra você e você não me conta Desculpa, mas... É... Minha mãe sumiu Teve uma época que apareceu um monte de hologramas de pokémons lendários Na cidade atacando e ela sumiu Ele não acreditou que foi a gente que destruiu os lendários, Bonnie Ah... Deixa ele, eu não gostei muito dele, não Ai, Bonnie Tá, mas o que você ia falar do meu pai? Ah, o meu pai foi atrás do seu pai Parece que ele meio que achou Ah, é uma história meio complicada O meu pai foi pra canto atrás do seu pai Pra canto? Uhum Canto, canto, canto Canto é o lugar que meu pai nasceu E faz muito tempo que ele perdeu a memória Então pode ser que ele tá recuperando a memória aos poucos Ele viu alguma mulher também? Não, que eu saiba só o pai dele Ah, tá bom Ai, tá, eu vou... Vou falar com o seu pai depois Mas, Bonnie, você tá com as suas insígnias aí? Eu tô, por quê? Porque eu vou te desafiar Vou pra uma batalha pokémon e ele também O quê? Ai, que foco que você tá me batendo? Você vai me desafiar? Eu vou Você E eu também Eu também Você Eu vou Ela tá brava porque ela é minha namorada Ah, quer que eu vou primeiro, então? Quer que eu desafio ela primeiro? Vai, Bonnie Eu não acredito que você vai me desafiar Ai, vai logo E a sua voz tá diferente Você tá mais velha Não sei Vai ver porque você passou muito tempo, né? Você tá diferente Tá mais... Gordinho Oh! Ai, eu tô brincando Ai, eu te amo ainda Relaxa Tá, mas vamos batalhar Vai, batalha com ele primeiro Vem cá, vamos batalhar Eu não acredito ainda que você vai me desafiar Eu vou Não acredito nisso Vem Vai lá Eu vou desafiar você, vai Aí Tá preparada? Tá preparada mesmo? Tô Eu acho que você vai perder, Bonnie Acho que você quiser Não, usa o Mewtwo Ele mega evoluiu Ai, meu Deus do céu Você falou pra ele? O quê? Do Mewtwo Ai, não, não Não falei não Ai, eu não acredito nisso Eu não sei de nada do seu Mewtwo, tá? Você acabou de falar que você... Ai, não Desculpa Ai, não Ai, desculpa Ai, desculpa Ai, eu não acredito nisso É, foi sem querer, Bonnie Foi sem querer, né? Eu vou sair contando pra todo mundo que você tem o Mewtwo também Daí eu quero ver Não Ai, de droga Tudo minha culpa Tá, você... Ai Quem tá ganhando essa batalha? Que eu não consigo ver Não interessa Eu tô brava Ai, meu Deus do céu Agora ferrou pra mim Tá brava comigo ainda Quem tá ganhando a batalha? Eu quero saber, Bonnie Ai, meu Deus Pausei Ai, Bonnie Eu acho que você vai perder Ele tá com o mega charizard dele É muito fácil Ninguém me falhou dessa parte É muito fácil ela Eu vou conseguir ela Não fala assim dela também Eu vou usar meu Mewtwo Não, não Sem usar o Mewtwo, Bonnie Isso mesmo Você não pode viajar esse site Você é dono do ginásio, Bonnie Você não pode fazer isso Você perdeu? Eu ganhei Me dá a insignia Basta a boca em mim Por que sim? Tá, agora Obrigado Eu que vou te desafiar, Bonnie Não fica brava Não, né? Eu quero ver essa batalha Vamos ver Você tem que entender que... Tá, vai logo Vai, vai logo Ai, tá bom Meu Deus Que menina brava Ai, meu Deus do céu Ai, ainda vem com o seu Greninja Você queria que eu viesse com o meu Mewtwo? Ai, eu podia vir com o meu Mewtwo Ah, é? Nossa Você tem que entender que os seus pokémons são aquáticos Tá Legal Nossa, você tá indo muito bem Seu pokémons são todos elétricos O meu tem desvantagem Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó o quê? Ó lá Vou acabar perdendo Pra minha namorada ainda Ah, não, 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 não Bobo Oi Oi Boninho Alguém Alguém Você Sai Dá-me a insignia Eu preciso falar pra liga pokémon Ah, você vai ficar brava agora? Você foi muito bem, Charizard Você Boninho Boninho Você vai ficar brava agora? Sai Sai daqui Por que você ficou brava? Foi nada Vamos comigo na jornada? Não sei se eu devo Ah, então pensa Aí amanhã eu venho aqui e pergunto se você realmente quer ir, tá bom? Tá, tá bom Tá E leva o Mewtwo porque a gente vai precisar Tá Eu não posso levar, tchau Por que você não pode levar? Porque eu tô numa batalha de ginásio Eu vou batalhar no ginásio, só vai assistir Ai, tá bom Tá, e leva seu Mewtwo Tá Ei, 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 ei Oi Eu acho que ela vai com a gente na jornada Ela vai pensar e amanhã vai falar comigo Nossa, ela vai dar dica pra gente Já que ela é uma treinadora verdadeira, uma líder de ginásio Eu sou mais forte que ela Não, mas mesmo assim ela é uma líder de ginásio E ela tem muitas dicas, né? Ai, ela só é uma líder de ginásio Porque o irmão dela era uma líder de ginásio antes Nossa, então Né, Bonio? Tá bom Eu tô ouvindo Ai, tá bom Vamos pro próximo ginásio que a gente tem que se inscrever lá Nessa liga Pokémon Ai, eu queria tanto poder usar as minhas incenas que eu tinha Mas não pode Tá, vamos logo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau